A minha força está em ti Senhor Jesus Quem poderá me resistir? Meus inimigos se levantam pra cair E é por isso que eu não vou desistir Seguro estou em ti Sei que cuidaste de mim Eu vivo para te amar e conhecer-te Seguro estou em ti Sei que cuidaste de mim Eu vivo para te amar e conhecer-te O sonho pode virar por uma noite Mas a alegria virá pela manhã Uma lágrima pode escorrer Seguro estou em ti Sei que cuidaste de mim Eu vivo para te amar e conhecer-te Seguro estou em ti Sei que cuidaste de mim Eu vivo para te amar e conhecer-te Eu vivo para te amar e conhecer-te Eu vivo para te amar e conhecer-te Seguro estou em ti Sei que cuidaste de mim Eu vivo para te amar e conhecer-te Eu vivo para te amar e conhecer-te Eu vivo para te amar e electromagni Eu vivo para te amar e surrealizar-te Eu vivo para te amar e iPhone